Não, eu sou filha única. Tenho só cachorro, né? Só fizer. Tua mãe já se fantasiou pra fazer? Vocês fizeram alguma coisa dessas que... Quando vocês pensaram, vocês falaram assim Gente, mas só um pai mesmo pra fazer um negócio desse. Minha filha gosta de fazer maquiagem em mim, né? E vocês? A minha princesa, a minha princesa, a minha princesa.